Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã de 18 de maio de 2021. Vacinação em ritmo forte, reabertura das economias pelo mundo e a dissipação do medo da inflação por conta dos juros. A mente de renda fixa americana, que está bem controlada, faz as bolsas subirem nesta manhã. E o grande trader Michael Burry, que foi ele que inspirou o filme A Grande Aposta, ele fez uma posição contra a Tesla em meio bilhão de dólar, ficando ainda mais rico, porque desde que ele fez essa posição, a Tesla caiu 20% por conta dessas coisas. Aceita Bitcoin? Não aceita Bitcoin? Aceita Bitcoin? Enfim, ele ficou ainda mais rico do que já está. Não é à toa que ele é um ultra trade aí pelo mundo. Vamos às bolsas. Nikkei 225 nesta manhã, 2,09% de alta. Hang Seng, 1,58% de alta. Xangai, 0,32% de alta também. Futuro de índice, 0,27% S&P 500 e o S30 0,22% e o Nasdaq 0,66%. Eurostock agora também positivo, 0,23%. Petróleo, tanto o WTI quanto o Brent operam positivo, 0,50% o WTI e 0,62% o Brent. No calendário econômico nada de relevante para o dia de hoje, então, balança mercado, balança!